boa noite povo bonito é hoje né vou falar sobre o mundo não precisa da china e a china precisa do mundo há duas semanas atrás né é o guru me ligou e falou mano criptomoeda vende mesmo perdendo vende o que você tem mesmo perdendo porque a china banco central da china falou que a moeda ilegal vai prender todas as pessoas que minera criptomoeda e diz que a moeda ilegal não vai ser aceito na china o inteligente falou para o guru a china não apita em mais nada o mundo está abrindo os olhos entendeu elomansky elomansky não apita mais nada esses dias ele falou o futuro vai ser cripto as moedas as moedas não mexeram porque olha só esse cara aí tem a estratégia do seguinte ele fala uma coisa ruim da moeda a moeda cai ele vai e compra a moeda aí depois ele fala não vou começar a aceitar em vendas de carro criptomoeda aí a moeda só ele vai e vende as moedas as moedas entendeu aí guru elomansky china não está apitando a única coisa que a china está apitando é na bolsa na bolsa porque aquela aquela empresa lá evergrande que estava ameaçando em dar um calote lá duas semanas as bolsas em queda aqui no brasil e está na hora de dar um chega um chega nessa china não tem cabimento mais a china depende do mundo o mundo não depende da china entendeu entendeu o chinês tem pavor em fome falar em fome chinês fica é morre antes do tempo então o brasil o brasil não precisa da china está na hora de venenizar a motina e descer o pé na bunda da da china porque a china oferece a migalha o que que a china oferece um guarda chuva que você abre aqui choveu seja volta sem guarda chuva qualidade duvidosa a china oferece migalha e recebe ouro em troca recebe ouro recebe ouro em troca alimentos então está na hora de dar um basta na china a china não apita em mais nada a china é tão inverso das coisas é como se fosse o funcionário chega para o patrão e fala ó tem que fazer isso fazer assim não eu vou dispensar você e não é essa não é a ordem das coisas a ordem das coisas o patrão fala ou você trabalha correto ou você será dispensado então o patrão não depende do funcionário funcionário que depende do patrão então o mundo não depende da china a china depende do mundo chega 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 o brasil tem que não basta nisso as coisas tudo tudo a mercer da china tem a santa paciência eu a o a sobre a criptomoeda quando o guru me ligou e falou vende vende você tem algum você tem alguns papéis em cripto vende porque porque achei o banco central da china falou que é proibido é irregular e vai prender todas as pessoas que usa cripto negativo negativo quando 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 o o guru falou isso o o a criptomoeda a criptomoeda o bitcoin estava 224 mil hoje o bitcoin bateu 300 mil do dia que a china falou isso o bitcoin só tá na escadinha subindo subindo vou te colocar aqui ó ó coloca aqui quanto que o bitcoin bateu hoje 300 mil 300 mil 604 então chega 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 tá na hora de de invernizar a rotina e ó pé na bunda da china a china depende do mundo nós não dependendo nós não dependemos da china não 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 não